Pessoal, a gente está vindo aqui para transitar o Japão inteiro, o DIA, que serve justamente para turistas. O segmento de forma do Japão, a gente ativa o DIA nas duas estações aqui e consegue vaciar, tanto com o trem bala, quanto com o trem normal. Isso é ótimo, o trem bala otimiza muito a viagem e também é muito fácil fazer isso. A gente deita também mais tranquilo, é um ponto gostoso, muito tranquilo e a gente consegue viajar de ponta a ponta do Japão. As malas também estão bem ali, vamos filmar lá para o Flore, ver esses dois aí. Ah, o banheiro também é espaçoso, tem que usar para lavar a mão lá, tem espelho ali atrás também, tudo limpinho. Tem tomada também aqui, daqui a pouco está passando o rapaz aqui para oferecer uma bebida, alguns petiscos também. São papo, mas eu vi que era a partir do máximo R$100,00, então é bem tranquilo, o pessoal não fica metendo a faca, né, como o nosso país. Beleza, fica a dica aí para vocês que virem do Japão. Então se vocês forem transitar para lugares muito distantes, é bom pegar o DIA. Por mais que seja caro, mas vai ser muito mais barato do que pagar passagem por passagem. R$130,00. É.